Fala aí queridos, tudo bem com vocês? É Buttergrass aqui, vamos nessa outra vez Caralho que arromb... Caralho que arrombado! Tive que calar a boca do cara ali Vambora cruzões, tamo sobrevoando... Hum, Severnil não era uma Maidan Nossa, o que tem de gente pulando já? Tem 98 pessoas e estamos jogando solo, jovens E solo é tensão, mas solo é nice Vamos caprichar aqui na queda, roxinho que talvez não seja uma boa, deve ter ido muita gente pra Gatka Vai passar por cima da base militar, né? Por isso que a galera tá... Agora onde eu podia focar em cair, como tem muita gente, é mais ou menos para lá Vamos ver se eu consigo, pulei solo, pulei... Eita, pulou a galera comigo, mas eles foram pro outro lado Beleza, tem uma galera indo pra lá Não... Eu vou pular pra cidadinhas do canto aqui, eu consigo explorar todos esses lugares bem tranquilão E depois a gente tenta... Vamos ver pra onde vai fechar Se fechar pro lado da base, eu vou pela ponte, começa com o meu pessoal lá Se fechar pro lado aqui do meio também, eu tô bem posicionado O bom de milta é que você tá bem no meio aqui, né? Dificilmente alguém vai me surpreender por aqui Tem um avião que tá indo pra lá O pessoal obviamente caiu em sua grande maioria na base militar É aquilo, né, mano? Não sei até onde vale a pena você se esforçar pra cair numa base militar da Avenida e tal Porque tem 100 pessoas, brother Você com certeza vai levar tiro pelas costas Então às vezes você garantindo um loot confiávelzão Talvez é mais garantia de vitória do que qualquer outra coisa, né, mano? O esquema desse jogo é que a estratégia tem que se atualizar a cada semana, né? E o esquema do Battlegrounds é que, mano, eu tô jogando com uma frequência meio alta Então tá dando pra ganhar bastante Vamos ver se a gente consegue descolar uma vitória hoje Da... daquelas, meu Começando fazendo loot por aqui Nunca me deu bem nesse loot inicial, mano Incrível Increíble Eu nem tento mais cair no meio das tretas Teve mais que eu tava tentando cair no meio da treta, né? Principalmente pra treinar tiro e tal Só que a merda de cair no meio da treta É que... Eu nunca dou sorte de achar arma, mano Eu sempre caio com as mãos vazias, tá ligado? Aí eu falei, mano, você quer saber? Não vou mais fazer isso não, que é burrice Então vambora Conseguimos lootear a primeira casinha de boa Tem um galpãozinho aqui Mano, tem nada nele A gente tem que fazer o lootzinho nessa... Ah, tem um galpão da fazenda ali E ó, o negócio é que Quando você cai em jogo com muito cara assim Rapidão tem 30, 40 pessoas, entendeu? Mas isso é bom? Isso não é bom Por quê? Eu não acho que essa munição não é a mesma, né? Eu não tenho certeza Deixa eu só ter certeza Não, não é a mesma mesmo, não Deixa eu dropar então isso aqui Vamos pegar essa granada de fumo Ok, a gente tem que conquistar a manotave Silenciador e quick draw Tá, torcer pra ter alguma coisinha razoável aqui Tem munição de 5, 5, 6 Isso quer dizer que talvez tenha uma... Oh, beleza, beleza Macaque Lutear direitinho, vai Lutear pelo time é bem melhor, né, mano? Capacetovski, Oxi Beleza Tamo então nível 1 de colete Hum, mas ficar 12 não é tão ruim também Por quê? Porque a gente deixa ela aqui já municiada Se eu for entrar em alguma base, tá nice A gente tá bem perto do meio do círculo A gente tem mais umas fazendas pra explorar ali daquela direção Eu vou lá O foda é que eu não tenho mira, né? Ficar sem mira nesse jogo é muito ruim Porque o Aerosides é muito merda Nem que seja a mira laser A minha mira favorita no jogo é que eu mais mato é a laser, mano Mesmo tendo a KOG, eu não... Eu não me dou tão bem com a KOG quando eu tô com a laser Foda da laser é que ela é close quarters, né? Nossa, eu tô de AK Eu vou jogar no modo single shot Qual que é a parada? Quando você pressiona o B no Battlegrounds Você pode trocar a arma pro modo automático, né? Ali embaixo vocês vão ver o modo single shot Resumidamente, esse single shot você tem que dar clique em clique E o modo automático você clica e segura Que ele atira rajada, né? Você nunca vai dar rajada, obviamente Mas você entendeu o que eu quis dizer com isso Pega a munição da 5-5-6 Então, 5-5-6 É a mesma munição da SCAR, não é? É Eu tenho bastante munição aqui pra caso eu acho uma SCAR SCAR Light Beleza, isso aqui já foi Vamos pro próximo sítiozinho aqui do lado Até que deu bom o loot Quando você cair em equipe É, não dá pra fazer isso que eu fiz não, né? Cair nas fazendinhas Apenas é muito ruim quando você tá jogando em time Porque não tem loot pra todo mundo, tá ligado? Resumidamente é isso Vocês vão passar necessidades aí Mas quando você tá sozinho Eu tô sem mochila Eu tô sem mochila Nossa, agora que eu vi A gente tá até que bem equipado Mas sem mochila não tem como jogar, não Se eu achar uma mira eu jogo direto na arma, ok? Mas eu tô sem item de cura, né? Não tem energético Não tem analgésico Nada, 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 nada Mas isso tá feia, meus queridos A coisa é lacocita Isso tá feita Tá, então luteamos tudo por aqui Não achamos o que a gente queria Vambora A mochila aqui nem que seja uma nível 1 É fundamental Já acabei meu espaço no inventário, né? Até porque eu não tenho espaço É, deu ruim Beleza Era isso que nós queria Então eu vou substituir A escopeta Pegar mais munição de 5, 5, 6 Aí, ó Agora que eu vi que eu tô deixando munição para cacete no chão Eu tô sem mochila, véi Eu tô sem mochila, véi Aqui, beleza Menos pior A gente vai pegar 5, 5, 6 Tem aqui, tem munição de 5, 5, 6 ali do lado Tem mais munição de 7, 6, 2 aqui Beleza Beleza Até que não deu tão ruim, não Tamo aí com 90 135 balas de AK Agora, na AK Eu posso colocar uma mirinha Se eu der sorte, sim Vamos supor que eu acho uma mira 8x Uma mira 4x Coloco na AK Deixo ela single shot E na É isso que eu tava falando, ó Beleza Beleza, queridões A coisa tá funcionando Vamos com calma Então eu coloco uma mira de distância na AK Se eu achar E eu Não Queria o analgésico Peguei o puro dianteiro Ok O que eu tenho que draw serve pra cair nessa porra aqui ARS12K Não Vamos tirar nível 2 E uma mirinha holográfica Que não é excepcional Mas já quebra um galho A gente tá agora com mira A gente tem munição The Bangs motherfucking crazy Beleza Fizemos o loot de mais um Manos Queridos, aproveitando pra vocês Vocês gostariam que começasse a cortar A parte de loot dos vídeos, né Esses dias eu comecei Eu pensei em começar a gravar Depois do loot, né Então vir lootar Volta o seu V Que é a parte da Badaçar Também tem vezes que você vai lootar E não vem nada, né Isso economizaria nosso tempo Para cacete Mas fica de vocês aí Se vocês curtem a ideia Beleza Já melhora um pouquinho Porque eu prefiro muito a mira laser Eu vou até colocar a holográfica na AK Mas sem motivo O que é isso aqui? Quick draw Vou colocar o quick draw na AK Beleza Então por uma das contas A gente tem duas armas, né Manos Se o conflito for a distância Puxar a AK Vambora pela lateralzinha aqui Nossa, eu tô muito viciado desse jogo Queridos Eu não consigo parar de jogar esse negócio Toda hora, véi Toda hora eu sento aqui Eu falo Mano, preciso jogar uma partidinha de Battlegrounds Normalmente eu me fodo, né Normalmente eu perco Mas nossa Como esse jogo é gostoso Então beleza A gente viu que a gente caiu tranquilão Por aqui O problema é que Tem a ponte da base militar aqui, né Então a chance de vir um cara desse lado É muito alta Principalmente ali da ponte Os caras que caíram pro cano da base militar, né Até porque eu acho que eles caíram do outro lado Então eles iam lutear E iam acabar terminando ali Então A gente tem que ficar ligeiro Tô bem no fundinho Tô escutando barulho de avião Ainda não tô com o loot ideal Precisava na real Encontrar pelo menos um colete nível 2 Um capacete Ah não, um capacete já tô Pelo menos um colete nível 2 Colete nível 2 já dá pra brincar já Tudo bem Dá pra segurar as pontas por enquanto Isso aqui é um punho dianteiro inclinado Eu gosto mais do vertical O vertical ele Mantém a estabilidade da arma na hora de atirar E o inclinado entra no ADS mais rápido, né Segundo dia que você ganha de ADS aí Pode mudar tudo Colocar uma luvinha bonitinha Bom O azul começou a fechar Mas a gente tá bem safe aqui Não é uma parada que eu vou me preocupar tão cedo Deixa eu ver o carro que elas não até apertam, né Vamos circular no mapa Poderia ir no airdrop, né Poderia que eu tô sem carro Ah, eu tô em zona de bomba Sério? Preciso colocar uma bomba na minha cabeça, mano Caraca, essa parada mais frustrante da história Beleza, só restam 56 pessoas vivas Esse é sinal de que já morreu quase que metade da galera, né O airdrop deu pra pôr bem longe de mim Mas ele tá entre eu e a base militar O que é sempre um perigo Tá abrindo essa cidadezinha Ela tá bem centralizada, brother Eu posso lutear ela tranquilamente Esperar vir uns caras pra cá O lugar que eu tava tá sendo bombardeado cruelmente Tchau Esse coletinho nível 1 Só que não tá me agradando nem um pouquinho, mano Aquilo ali não parece spawn de bug Opa Se eu tivesse agora uma mira maiorzinha, dá pra eu tentar ir com a K, né? Opa, tem um carro indo naquela direção Hum, ele parou, pera aí Tá, só me mostrei aqui e não matei ninguém Deixa eu fugir, dane-se Não tá vindo na minha direção, ele tá indo pro meio do círculo A gente tem um carrinho ali Na perda dos hipóteses a gente pega o carro Olha lá no fundo, ó Tem tiro de todo lado Que já mostra pra gente que se a gente der a cara aqui A gente também vai ser alvejado que nem aquele maluco ali, né? Tinha cara tirando nele dali Tem cara tirando nele dali Tinha eu atirando daqui Então a gente tá Oficialmente numa triangulação de balas aqui, velho Que pode ser muito perigoso Porque quer dizer que eu tô cercado, né? Eu vou ficar aqui até fechar mais essa vez o círculo Eu vou ficar aqui O volume do círculo desse lado tá aumentando Deu zero visão, brother Zero visão Esse próximo cara é da base militar, brother Ele é a minha maior preocupação no momento Porque eles vão chegar nas minhas costas Eu acho que agora vai fechar o círculo É bem possível que eu esteja bem perto da beiradinha Ou se não estiver dentro, né? É bem possível que eu esteja bem perto da beiradinha Mas, gente, eu preciso fechar esses círculos Senão eu não vou conseguir Me locomover Tem muita gente viva ainda, brother Trinta e nove Puta, eu não peguei nenhum item de cura, né? Não, tem um analgésico Um analgésico e ligadura Precisava pegar alguém na base militar Passando por mim, velho Será que o círculo fechar também? E meio que tem uma cidadezinha, né? Deixa eu ver se eu consigo de alguma janelinha aqui Olhar pra essa cidade que tem ali Tem umas casinhas Tem o alto da colina lá na frente Tem uns prédinhos Prédinhos com telhado Será que era dali que estava vindo os tiros, velho? Dependendo de onde fechar, eu vou pra lá Cara, fechou em mim, velho Eu posso continuar aqui por um tempo ainda Pode ser só não ter item de cura, brother Se eu levar uma bala aqui Eu tô ferradíssimo Ferradíssimo Nove ataduras e um Pankiller é Pouca coisa, pouca coisa Isso é carro Passou, freou Será que ele vai no banheirinho? Não, foi embora Precisava do sorte de ele ter parado aqui, né, velho Ah, ia ser bom matar um cara ali agora Tá vindo mais um Vamos ver se esse aqui Se esse aqui vem pra cima de mim Podia vir, velho Eu jogo solo, a galera joga muito safe, né, mano? Ó, tem um carro lá Tem outro indo atrás Tá vindo Air drop Vai, filhão Drop e sai drop Aí, vamos ver o que vem, né? Foi embora, filha da puta Ah, caiu Dropou Dropou ali, ó Dropou mais ou menos na outra ponta do círculo A barra tá comendo ali, velho Mesmo pico da outra vez, né? Esperar fechar de novo Agora provavelmente não vai fechar em mim E é a hora que a gente tem que se movimentar com muita cautela, velho Essa próxima Essa próxima fechada É a mais decisiva do jogo, brother Que é a hora que vai morrer muita gente, mano Eu não tenho os itenzinhos que podem me dar boost de velocidade Então eu vou ter que jogar muito safe Eu tô com o colete nível 1 ainda Ah, tá A impressão que eu tenho é que os churros tão vindo lá daquela casinha vermelha, mano A impressão que eu tenho pelo áudio é que os churros tão vindo daquela região ali, ó Barulho de carro e de avião É, daqueles dois ângulos lá, ó Daquelas casinhas vermelhas naquela ponta E daquele canto lá, daquela região ali Eu acho que é do lado daquelas montanhas Subir ali vai ser embaçado, velho Chegar ali vai ser embaçado também O pau tá comendo ali, ó Uma opção que eu tenho é pe... Fechou em mim, malandro Fechou em mim, malandro A sorte O único ponto mais alto que eu tô é aquela casa ali, né? Fechou em mim, velho Fechou em mim, velho Os caras vão vir pra cima de mim Não creio, não creio que eu dê essa sorte, brother De pegar essa casa horrível sem loot E fechar em mim essa porra Ó, a gente tá vendo um cara ali, ó Passa atrás das árvores e parou ali naquela casinha Cara, é incrível, né, mano? A gente dá azar no loot Mas dá uma sorte no mapa absurda, velho Tô assim pra não tomar tiros sem saber de onde é, né? 10 segundos vai fechar Os caras vão começar a vir pra cá Malandro, o mapa fechou demais, velho E como a bunda dele maior tá pra lá Provavelmente a maioria dos caras Tão vindo daquela direção ali Que tensão do cacete Opa Circulou Dá uma olhada na região Airdrop muito perto, velho Opa Opa Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, cuzões, vamos embora, cuzões. O carro está indo na direção daquilo ali, eles vão tretar. Entrou no banheirinho, passou o carro, será que viu? Não viu, mas ele escutou o carro. O carro está indo na direção daquilo ali. O carro está indo na direção daquilo ali. Eu não posso dar a cara porque tem um cara muito perto de mim, velho. O carro está indo na direção daquilo ali. O carro está indo na direção daquilo ali. Não fui eu que matei. Fui o carro do meu lado aqui. E agora? Vou dar para dar больше velocidade. O carro está indo na direção daquilo ali. 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 E o coração está indo na direção daquilo ali. o carro está indo na direção daquilo ali. O carro está indo na direção daquilo ali. O carro está indo na direção daquilo ali. O que é que você está indo para mim? Por que jogou primeiro em mim? Eu não entendi essa Eu tava bem mais perto da área branca do que ele Aaaaaah Vacilei, velho Morri pro choque no segundo final Mas foi boa, mano Se você gostou, deixa o seu like Tô tremendo, velho, esse jogo é muito foda Nossa senhora, muito obrigado por ter assistido Beijinho, até a próxima Tchau, vamos aí